A criança, ela não desenvolve TDAH, não, ela já nasce com ele. E existem alguns sinais do TDAH que podemos observar em crianças bem pequenas. Quer saber quais? Vem comigo que eu te conto tudo. Olá, pessoal, meu nome é Maíra Gaiato, sou neurocientista, psicóloga e especialista em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gosta desse conteúdo, já deixa logo um like e se inscreve aqui no meu canal. Esses dias eu conversei com uma mãe de um menino TDAH de 10 anos de idade. E ele está vivendo um momento bem difícil da vida e do tratamento. Dificuldade na escola, com notas, bullying, ansiedade, adaptação com remédio, enfim, uma situação super complicada. Daí essa mãe me disse, Maíra, se eu soubesse há uns 5 anos atrás que alguns dos comportamentos dele já eram sinais do transtorno, eu teria buscado ajuda antes. E com certeza a gente poderia ter prevenido esses prejuízos ainda na primeira infância dele, antes de completar 6 anos de idade. Nós já conseguimos identificar sinais precoces de TDAH em crianças bem pequenas, por volta dos 3 anos de idade, mais ou menos. Eu vou explicar quais são eles. O primeiro sinal é um prejuízo social por causa da impulsividade. Toda criança é um pouco impulsiva, mas é importante prestar atenção quando a impulsividade traz prejuízos. Por exemplo, quando afasta amiguinhos. Se a criança empurra, bate, morde os coleguinhas quando fica frustrada, por exemplo. Sabe quando a criança tem um ímpeto assim e a hora que vê já foi, já fez? Então, se isso acontece com frequência, é um sinal que a gente precisa ligar um alerta. Ou se a criança tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande, fora do normal, desesperáveis dela nas atividades e em grupo. E se desregula com isso. Se isso acontece com frequência e os amiguinhos estão começando a se afastar, fica de olho. Não só porque é um sinal precoce de TDAH, mas também porque a criança precisa dessa socialização com os pares para se desenvolver bem, sabe? O segundo sinal é a dificuldade em regular as próprias emoções. As crianças TDAH têm mais dificuldade em se autorregular diante de frustrações. Elas se desregulam com um estímulo, com uma intensidade grande e com estímulo menor. Precisa de menos estímulos para entrar em disrupção de comportamento. Em comparação com outras crianças. Elas demoram mais para parar de chorar e de gritar, por exemplo. Isso, junto com a impulsividade, pode fazer com que a criança tenha comportamentos explosivos e agressivos. Dessa forma, é mais uma dificuldade que ela soma na hora de fazer amigos. O sinal número 3 está relacionado aos distúrbios do sono. Então, se a criança tem um sono agitado, se mexe demais, acorda, fala muito durante a noite, por exemplo, também fica de olho. É importante estabelecer uma rotina de sono para garantir que a criança descanse, porque ela precisa dormir bem para se desenvolver. O último sinal diz respeito às alterações e buscas sensoriais. As pessoas tridh também têm um jeito diferente de processar os estímulos do ambiente. Uma dificuldade lá no tálamo, que é uma região do cérebro que filtra os estímulos sensoriais. Então, podem ser crianças que buscam muito estímulo sensorial, como por exemplo, balançar, roer unhas para se regularem, ficarem andando muito de um lado para o outro. Conclusão, antes de você sair por aí desesperada pensando, ai meu Deus, meu filho de 3 anos tem TDAH, minha filha de 2 anos tem TDAH, eu preciso te dizer, calma, respira fundo. Como eu falei, é natural que crianças pequenas sejam impulsivas, tenham dificuldades para se regular emocionalmente ou apresentem problemas de sono. É normal. Essas características são comuns no desenvolvimento infantil e nem sempre indicam um futuro TDAH. O que você tem que fazer é observar se esses comportamentos são persistentes e intensos ao ponto de prejudicar a criança, prejudicar a família, prejudicar os estudos, prejudicar o social dessa criança. Se ela tem prejuízos, se por exemplo, não é uma fase que ela está dormindo mal, algumas semanas que ela está dormindo mal, se isso é uma constante na vida dela. Se não é porque ela, às vezes, está tendo algum problema em casa, mudou uma rotina e aí ela está mais agitada e mais irritada na escola. Mas se isso se mantém com persistência, essa é a diferença de sintomas simples e de um transtorno. Se for o caso, você já pode ir atrás de acompanhamento psicológico e já começa a se capacitar para ajudar ela em casa também. Se capacitar para entender a forma como essa criança funciona e como você pode ajudar é super importante para que a gente mude todo o futuro dela. Pode ser que ela não feche diagnóstico tão pequena, mas esses sinais já acendem um alerta para a gente ficar sempre de olho, buscar investigações ou não desistir de investigações se não fechar um diagnóstico. Enfim, para a gente ficar sempre com acompanhamento mais próximo dessa criança. Algumas dicas para você já começar a ajudar a sua criança em casa. Nós não podemos punir a criança nos momentos que ela agir assim. Nós podemos ajustar o ambiente para quando ela precisar extravasar essa agitação ou as alterações sensoriais. Nós podemos manter sempre uma comunicação clara e direta com ela, com instruções simples e adequadas para o entendimento da criança. Se nós fizermos isso com todas as crianças que apresentam esses sinais de dificuldades, nós vamos contribuir um monte para o desenvolvimento e para a saúde mental delas. Aqui no meu canal tem muita dica bacana para crianças com TDAH. Eu vou deixar alguns vídeos na descrição aqui embaixo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para aprender cada vez mais sobre TDAH comigo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto